Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal, hoje é sexta-feira, último dia do ano e eu vou fazer uma janta aqui em casa, vai vir minhas cunhadas, minha sogra, meu sogro, a Lili, que é a minha sobrinha, filha da Ângela, minha mãe, meu pai, a minha irmã e vai vir também uma tia minha que ela é irmã da minha sogra, com o esposo dela. Então, vou fazer uma janta aqui em casa e eu vou compartilhando com vocês, tá? Gente, vai ser assim, janta simples, carne assada, arroz, maionese e uma farofinha. A farofinha, gente, vai ser de abacaxi, a minha mãe daqui a pouco tá chegando aqui pra ajudar eu a começar a fazer, sabe, a farofa e eu já vou começar a picar aqui a batata, porque, gente, eu gosto de ir adiantando tudo, sabe, eu não gosto de deixar as coisas em cima da hora, sabe? Agora são uma e meia da tarde, gente, e eu já vou começar a fazer aqui a maionese, sabe, que daí depois eu fico bem tranquila. Então, vamos lá, gente, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Então, olha, gente, a batata já tá aqui no fogo, eu só não coloquei cenoura, porque eu achei que eu tinha em casa e não tinha na minha geladeira, mas o Juliano foi lá buscar pra mim, e depois eu cozinhei a cenoura. Aqui já tá cozinhando o abacaxi, que vai ser pra farofa, né? Coloquei açúcar também, pra ficar bem docinho. Aqui já tá o bacon picadinho, isso aqui é banho, gente. Eles gostam de colocar banho aqui pra ficar a farofa bem molhadinha. Ó, e a mãe tá aqui, já ajudando eu, a Fê tá ali, o Léo. Tamo aqui, gente, preparando nossas coisas. E aqui também a mãe já ficou a cebola, ó, bem picadinha. Gente do céu, terminei de fazer as coisas aqui, e vocês acreditam que eu esqueci de ligar a câmera pra tá mostrando pra vocês? Mostrando o passo a passo da farofa, né? Apesar de eu ter aqui já no canal, mas eu queria, gente, tá mostrando pra vocês, minha mãe fazendo a farofa, eu fazendo a maionese. Depois que eu falei pra mãe, falei, mãe do céu, vocês acreditam que eu esqueci de ligar a minha câmera? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui prontos, tá? E também, gente, a minha cunhada, a Mi veio aqui em casa, ela foi embora agorinha, que ela veio trazer umas bexigas ali pra gente fazer uma decoração de 2022. Gente, com uma gracinha, eu também vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Então, aqui, gente, já tem maionese pronta, e hoje eu coloquei na minha maionese azeitona, milho e maçã picadinha. Não coloquei cebolinha, gente, porque não é todo mundo que gosta, e também hoje não coloquei cenoura. Mas, gente, ficou tão gostoso, eu deixei ela, assim, bem azedinha, ficou uma delícia. Aqui tá a farofinha, ó, de abacaxi, tá? Uma delícia também, hein? Eu também não coloquei cebolinha, porque não é todo mundo que gosta. O Leonardo, principalmente, gente, é colocar cebolinha na comida, ele reclamar. E eu também, gente, fiz uma sobremesa deliciosa, mas a sobremesa eu já fiz ontem à noite. E a sobremesa, gente, é aquele bolo que eu fiz no aniversário da minha mãe, de nozes com doce de leite. Eu não vou abrir ele aqui pra vocês, gente, que tá ruim de tirar ele daqui, sabe? Mas, ó, só um pouquinho pra vocês verem. Ai, gente, eu acho que tá, sim, delicioso. Eu gosto de deixar assim, ó, bem fechadinho pra não pegar gosto de geladeira, né? Agora eu vou lá fora pra me mostrar pra vocês como que ficou a decoração que a Mi e o Rick fez. Ah, ficou tão bonito, gente! E tcharam! Olha isso, gente! Olha as bexigas, que lindo! Ó, pra gente tirar foto depois, 2022. E tem umas luzinhas. Ah, é, vai ter mesmo. Depois umas luzinhas pra gente acender, né, Rafa? Então cada um vai ficar com uma pra tirar foto. Ah, tá. E daí a Mi comprou assim, ó, preto, gente, porque não tinha mais na cor dourada, nem no prata, sabe? O 2022. Mas ficou bonito, né? Nossa, eu amei. Gente, passou um tempinho e eu já tô pronta. Lavei o cabelo. Então, por aqui, já estou pronta. Ó, coloquei o chinelinho que a minha mãe me deu. Lindinho ele, né? Bem a cor do verão. Umas carlinhas, fano já. Deixa eu filmar aqui pra vocês. Ó, Juliano, Rodrigo, pai. Ó, essa aqui é uma carinha de porco. Lá tá a minha mãe, a Ná. A Juliana, minha sogra. Lá no sofá tá o meu sogro, Felipe, Rafael. Hum, que delícia. Carinha de porco. Aqui tá a Ná deitada. A Ná tá com preguiça. O Heitor, o Arthur. Olha, tão bem bonzinha assistindo desenho. Aqui tá minha irmã. Minha mãe, lindona. O Leandro chegou. Ó, filha, eu não quero mais carne. Eu comi bastante já. A Rafa. O Estevam. Opa! E olha o cachorrinho do Estevam, gente. Coisa mais lindinha. Como que é o nome dele mesmo? O Scooby. O Scooby. Ele é um... Como que é a raça dele? Eu ia falar marca. É um bacêzinho. Olha que bonitinho. Tirando foto os dois. A Ângela. Filma no seu, Ângela. O meu look. Olha o look da Ângela. Que bonita. A Ângela tá parecendo... Azul significa o quê? Azul? Azul. É paz, não? Não é o branco que é paz. É. Gente, eu não sei. Tem que ouvir em de azul, ouvir em de bege, rolo. Qual é a cor? A Ângela tá parecendo uma menininha. Olha o resto da turma aqui. Esse aqui é o João. Nosso tio. Mael tá ali. Olha a Mimi. Tá filmando você. Olha, nem escutou. Não vai ser nada que ela tá comendo. Pai. Aqui, olha. Tia Alice. Ele lá é o sogro da Lili. A Lili nem chegou ainda. Ô, Mi, eu tava filmando você e falando e você nem... Você tava tão afetionada comendo. Eu tava tão desesperada pra pegar um porco pra você ter que acabar lá o porco. Que delícia. Torradinha aqui, Maeló. Nossa, nem o que é. Tô me olhando. Que lindo. Dois presentes pro Arthur e pro Heitor. Abra o presente. Vamos ver o que é presente. O que é presente? A Maria não chove. O que é presente? Abra dentro. Pé, presente. Ah, é aqui, ó. A última porta, hein? O que que é? Tem a última porta. Nossa. Ai, ele parece que eu tava falando. Olha a lindinha. Pera aí. Eu acho que era um drone. Eu acho que era um drone. Nossa, olha o presidente. Ele achou que ele queria um drone. Ai, eu só tomou o dinheiro. Que legal. Eu acho que era um drone. Ah, não vai virar. Felipe, vai ter aqui, ó. Esse aqui é o sacoalho. Põe ela dentro. É um drone. Olha o sacoalho. Deixa eu ver. A Rafa também ganhou. Ai, a Rafa também ganhou. Vai, vai todo mundo. E a Leandro também ganhou. Ihuuu. Vai, vai, Arthur. Isso. Vai. Vai apertar a Rafa pra você fazer. Boa hora da comida. Que delícia. Ah, lindo que agora tá aparecendo aqui no meu vídeo. Tudo bem, gente. É que eu não tinha chego ainda, Leandro. Meu, mas eu filmei eu tirando aqui que eu não aparecia aquela hora. Gente, tô tirando uma comidinha da Casa da Lei. Porque aquela hora eu não aparecia, que eu tava muito concentrada. Ah, ela tava muito concentrada. É que na hora da comida fica um silêncio, Biko. Eu fiquei com medo de perder a carne de porco. Gente, olha que vergonha. Meu arroz tá acabando. Opa do Rodrigo. E pegou o fratão, né? Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Olha lá, ó. Mãe, acabou o arroz. Aham. Hora da sobremesa. Parabéns pra você. Vamos cantar parabéns pra Lidio. Vamos cantar parabéns pra Lidio? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Feliz ano novo Chegou a hora dos fogos Vendo tudo na rua Deu fogo, gente Aqui na minha cidade não está tendo fogo, não Olha, a piazada que está Está soltando Oi, gente Feliz ano novo Hoje é sábado, estou aqui na casa da mãe Estamos aqui fazendo almoço A mãe está aqui assando uma carninha de porco E agora, gente Eu vou fazer uma maionese E essa maionese, gente Eu também vi lá no Instagram da Juliana Perdomo E a gente ficou com muita vontade de comer Experimentar, né? Então a gente vai começar a fazer aqui E eu vou mostrando para vocês, tá? Olha, gente, a mãe está aqui Oi, o Juliano está lá, minha irmã está no quarto Trocando de roupa E aqui na sala está O Léo Meu pai dormindo E a Rafa Cadê a Rafaela? Acho que a Rafaela está lá no quarto também, gente Olha, gente, para fazer essa maionese É bem facinho Aqui na frigideira Aqui na frigideira eu coloquei manteiga Que eu vou dourar as amêndoas, ó Eu vou deixá-las bem douradinhas E aqui na travessa a mãe já colocou, ó Batata cozida Um pouquinho de cebolinha E aqui a gente amassou um pouquinho de batata Tem que amassar um pouquinho de batata E o resto eu deixo inteira Aí aqui tem atum Eu coloquei uma latinha inteira de atum Sem o óleo, tá bom? Aí também tem que regar bastante Óleo de oliva Colocar um dentinho de alho amassado E cebola, ó Em lâminas Então agora eu vou começar a dourar As amêndoas Aí só misturou tudo ali E tá pronto Segundo a Juliana Essa maionese fica maravilhosa Então olha, gente Tô aqui, ó Já dourando as amêndoas Tem que deixar bem douradinha, tá? Ai, gente Certeza que deve ficar muito gostosa essa maionese É uma coisa assim bem diferente, né? Eu nunca tinha visto uma maionese assim Achei bem legal E é gostoso, né? A gente experimentar coisa diferente Então olha, gente Como que ficou as amêndoas, ó Bem douradinha, tá vendo? É bem rapidinho, gente E tem que ir mexendo pra não queimar Mas eu não vou colocar tudo Essa manteiga não, tá? Porque senão eu acho que vai ficar muito oleoso, né? Porque a gente já tem que regar com o azeite, né? Então eu não vou colocar tudo essa manteiga não Então olha, gente Coloquei as amêndoas Eu não coloquei tudo, não Eu deixei um restinho pra enfeitar depois Tá as cebolas, né? Já tá o alho aqui Daí eu coloquei aqui um pouquinho de sal E vinagre, gente Lá na receita dela fala pra colocar limão Mas a gente não tem limão aqui Então a gente colocou vinagre Agora vou colocar aqui a maionese Ah, mas antes tem que regar um pouquinho de azeite Aí tá bom já Agora vou colocar a maionese Misturou E tá pronto Olha, gente Misturei aqui Aí, ó Deixei um pouquinho aqui de amêndoas, né? Pra tá decorando aqui, ó E tá bem sequinha, gente Amêndoas Eu queria ter colocado mais aqui Cebolinha, cheiro verde, sabe? Mas o Léo não gosta, gente É eu colocar na comida e ele reclamar Aí não quer nem comer Então coloquei bem pouquinho Olha, gente Vamos almoçar agora Tem carninha de porco assado, ó Carne de porco caipira Gostaram da maionese? Gostou, amor? Delícia, né? Gostou, amor? É Mais ou menos E olha, gente O porco tá Tudo poruruca, ó Tá vendo o porinho? É uma delícia, gente Tá muito bom o nosso almoço Graças a Deus Bora, gente Eu vou experimentar a maionese Qual todo mundo tá gostando aqui? Que delícia, Fer Gente, essa é muito boa O atum dá um pouco E mais ainda amêndas Mas tem atum? E fica leve, né? Tem que leve Que delícia, gente Faz aí na casa de vocês Muito saborosa E filma aí Eu falo assim, ó Aqui é quase assim É bruto Come a canela inteira É Muito bom Tem aparecendo no filmagem Qualquer jeito Assim, ó Pra você é bruto na mão, ó O pai tá com... O que que é isso aí? Que parte que é do porco? A perna A perna do porco Olha, gente Comendo tudo a perna O pai falou que tá aqui Igual aqueles homens de filme Antigo Homem das cavernas Gente, passou um tempo E eu tô aqui em casa Já tomei banho Tô pronta pra ir na igreja Coloquei aqui um vestido Bem fresquinho É o primeiro culto do ano Vamos na igreja, né, gente Vamos congregar Oi, gente E hoje é domingo Agora é quase sete horas da noite E a gente veio aqui comer pastel Vou virar a câmera Pra mostrar um pouquinho pra vocês Olha o Juliano O segundo mais bonito O primeiro mais bonito Rodrigo A Ná Aqui, o Rick Meu pai Minha mãe Minha irmã O Toy A Rafa E o Léo Olha que lindo que tá o céu, gente Muito bonito Estamos esperando o nosso pastel aqui Pastel com caldo de cana E olha, gente Chegou meu pastelzinho De queijo com tomate Bem vinagrete Ó, gostoso Ó, aqui a guarapa O caldo de cana Muito bom Gente, tô aqui na casa da mãe Vim aqui finalizar meu vídeo Com vocês Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco aí Do nosso final de semana Que tava muito bom Graças a Deus A minha irmã não foi embora ainda Ela vai embora amanhã Então Vou aproveitar mais um pouco Ela ainda hoje Que a mãe dela já vai embora E ela ficou aqui, gente Vai dar 11 dias com a manhã Então ficou bastante aqui, né? Então vou finalizar meu vídeo Muito obrigada Por vocês sempre estarem comigo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Um big beijo E tchau 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 Tchau